Faz a voz leve, vou te ensinar a fazer o Mickey. Vamos lá. Faz a voz leve. Faz a voz leve. Agora abafa um pouquinho. Faz assim. Faz assim. Gente, esse aqui é o meu primeiro programa. É a minha primeira grande produção aqui no YouTube, onde eu vou entrevistar diversos dubladores. Mas tem uma regra aqui. Só pode entrar monstro. Tem que ser uma lenda da dublagem. Eu vou receber, todo sábado aqui vocês vão ver programas entrevistando essa galera, conversando sobre os personagens de animação. A gente vai focar nesses personagens, mas obviamente que vai ter uma hora que não dá. A gente vai ter que desviar um pouco. Mas a ideia é falar sobre animação com dubladores que amam animação também. E eu não podia deixar de chamar, claro, um dos maiores dubladores desse país. Babá eletrônica de muita gente que tá aqui nessa plateia agora. Recebam com muitas palmas o Imagem Mito, Guilherme Briggs. Já sabe que tem um negocinho aqui? Aí tem o Cusco ali também, o Cusco. Ah, tá. Vamos chegar nisso ainda. Você faz o Buzz Lightyear. Já é de cara assim, cara. Porque sabe o que eu quero perguntar logo de cara? Quando você fez... Hoje em dia o Buzz Lightyear é todo mundo Uou, Buzz Lightyear, Caramba, Marcante, Toy Story, Pixar. Mas como é que foi dublar algo que você não fazia ideia do que é, cara, por exemplo, uma animação 3D. Você teve algum estranhamento? Você sabia do que que ia ser aquilo? Porque nem da Disney era a Pixar. Eu sabia que era animação em 3D, mas eu não tinha ideia da... Quando as imagens entraram em movimento, a qualidade, realmente eu não esperava. E a primeira cena que eu vi foi quando a câmera sobe na perna do Buzz e acho que o Woody tá olhando naquela primeira cena. É a primeira cena dele. A primeira cena dele. E eu fiquei que nem o Woody também. Eu fiquei... Nossa... Como que fizeram isso, né? Como é que fizeram isso? Porque hoje é mega natural e... Obviamente. Pode fazer o Buzz Lightyear aqui agora pra gente... A prova definitiva de que você dubla ele. Sim. Claro, patrulheiro. Sou eu mesmo. Buzz Lightyear. Um pouquinho resfriado, né? Mas é isso, cara. E eu tinha 25 anos, né? Quando eu fiz o Buzz. Caraca. 25 anos. E eu fiquei muito nervoso no teste de voz também. Nossa, cara. Bastante nervoso. E aí, hoje em dia... Faz... Até o 4 já foi. Não pode dar spoiler do 4, né? Ainda. Na época que tava saindo o Toy Story 4, o Tim Allen... Ah, ele chorou, né? Que é o cara que faz o Buzz Lightyear lá fora. Ele chorou. Mas quer que eu fale? Fala. Eu vou falar. Eu... Eu já gravei o Toy Story 4. E... Não, agora sim. E... Eu chorei também. Caraca. Duas vezes. Eu não tô pronto. E o Sérgio Cantuque me dirigiu. Ele ficou... Ele ficou assim, ó. Eu não reparei. Ele tava me olhando assim. Aí eu... Comecei a chorar. Ele... Eu falei, ô Sérgio. Ah, tava vendo que você ia chorar nessa cena. Mas vamos ver se você vai chorar numa próxima. Aí chorei duas vezes. É. Não estou pronto porque a Pixar quer fazer comigo. Mas já que você entrou na... Aqui no assunto. Você viu o Cusco ali. Você faz o Kronk, que é tipo um... Caraca. É o tipo de personagem que rouba a cena do... Do protagonista fácil. E você... Faz o Kronk aqui agora. Ah, o Kronk é... Tipo... Aquele ali é o Cusco? Deixa eu ver ele. Deixa eu ver se ele... Ah... Olha, é um boneco. Ou é o Cusco? Ele fala? Oi. Cusco. Cusco. O Kronk, quando eu comecei a fazer... É... O Garcia Junior, que me dirigiu... Ele falou, ô cara, vem cá. Você tá fazendo a minha voz? O que que é? Porque... Eu falei, não, mas escuta o original. Se você escutar o original, é você com... É quase... Bombado, assim. É um he-man. Caraca. Deixa eu escutar de novo. Pô, pior que é. Parece eu, assim, mano. Tem uma parte... Você sabe, mais ou menos, do negócio do esquilo, cara? Ele fala o esquilês. Eu não sei se é esquilês o nome. Acho que é esquilês. Ele fala em... Cuíco. Cuícoa. 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 Era, era pra ser um filme sério, mas a Disney... Lembrou que ela é a Disney e não tinha como. Agora, você faz também o... Superman. Isso aí é... É evidente. Mas você, na hora de gravar, você mete a pose, assim? Não. Não. Eu acho que você, pela sua timidez, assim, do dia a dia, você é mais recluso, você é mais Clark Kent. Você não é sempre o Superman. É porque o Superman, ele... Quando eu comecei a fazer, eu recebi muitas críticas. As pessoas falaram que, não, ele tá muito emotivo, ele tá muito normal, ele parece um cara comum, mas ele é isso, entendeu? É. Ele é, ele é um cara, pô, de Kansas City, é uma pessoa absolutamente de família. Tem a mãe dele, que ele cuida direitinho, é um jornalista e tudo. É uma pessoa normal. Sim. E eu sempre quis fugir daquela coisa do Superman ser... Para o alto e avante. Né? Essa coisa que eu nunca concordei. É. E a dublagem anterior, as pessoas gostavam muito. Era feita em São Paulo. É... Era o... Esqueci o nome do dublador, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Mas ele fazia um Superman classicão. E quando eu entrei, a minha voz era bem mais jovem que a dele. Uhum. E aí o pessoal... Nossa, quem é esse? Não é um Superman? É um garoto fazendo aí. Entendeu? Não gostaram. Mas depois foram se acostumando e aí... Quanto tempo você faz ele, você lembra? O Superman animado desde 2001. Caraca. E o Superman... A figura do Superman eu fiz em Lois e Clark, aquela série dos últimos episódios, porque o dublador dele, o Lippiani, que era a primeira voz do Woody, ele faleceu. Foi também. Ele acabou, teve a tragédia lá, né? E aí eu fui chamado pra fazer teste, passei e comecei a dublar o Superman em 98, 97. Como é que você faz ele aí? Aí você faz em tudo. Qualquer... Mas eu não sou obrigado a me chamarem... As pessoas não são obrigadas a me chamarem pro Superman. Não, não são obrigadas, mas assim... É uma entidade que não permite. É tipo um pecado universal, sabe? É... Vai chamar... Faz aí... Na entonação do Superman alguma coisa. Uhum... Basicamente é a minha voz mesmo, normal. A voz... É isso. É isso. É isso que é o Superman. Ainda em live action, tudo bem que... É... Optimus Prime. O Superman é também animação, mas você fez o Optimus Prime que também é bem marcante. Uhum. Que você também não consegue fazer aqui porque provavelmente tem um efeito... Não, o Optimus é aquela coisa... Optimus Prime. Meu nome é Optimus Prime. É só você chegar bem pertinho do microfone, usar o seu grave e depois o pessoal atocha ali o grave. Ah, tá. Não, mas tem um efeito. Tem, tem efeito também. Não, assim... Isso aqui é água, inclusive, hein? É bom falar. Ah, sim, sim. Se você quiser beber, eu também vou. Sempre que eu falo isso é o que eu quero também. Uhum. E a caneca é sua. Meu Deus. E dá pra fazer o efeito do Optimus Prime, entendeu? Fica a coisa a mais, né? Fechadinho. Você fez o Cosmo também. Esse é... Cara, assina embaixo como genial. Ah, obrigado. Tipo assim... É porque você faz o Cosmo original, né? O... Ele fala desse jeito assim, né? Ah, come on! Anda, come on! Eu amo o Bruce porque ele aprende a... Ele tenta imitar o cara que fez também, tipo, a voz do cara, sabe? E aí tem a sua que é completamente diferente. E quem dirige os primeiros foi o Mário Monjardim, que é o Pernalonga, né? Uhum, sim. E o Mário Monjardim, ele é todo... Ele é... É assim, meu filho. Ele é meio elétrico, assim, né? Aí ele falou, ó, meu filhinho, eu escolhi você pra fazer o Cosmo. Que é a voz irritante, entendeu? Original. Se você quiser fazer o seu xin-xin minha negra ali, xin-xin minha negra é fazer várias vozes. Aí eu falei, ah, deixa eu ver. Ah, você não vai aguentar. Você vai ficar... Algumas cenas aí, você vai ficar... Você vai querer mudar a voz que eu sei. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí um dos primeiros loops, que são as cenas, 20 segundos, né? Aí eu, ah, oi, Wanda, você que... Ih, Monj, eu acho que essa voz não vai rolar não. Não, meu filho, faz o que você quiser aí. Aí eu comecei a fazer um monte de voz. Não, será que não? Ah, isso é genial, cara. Isso é genial. É que tem uma hora que não aguenta. Fica aquela mesma voz. O fricazóide também era a mesma voz. Esses personagens que tem... Eles ficam... O americano, às vezes, ele bota a mesma voz e não muda. O personagem pode ser todo elástico. É isso, então, esse o ponto do Cosme é que, tipo assim, ele sempre fica na mesma voz e o Briggs fica. Eu não aguento, é. Faz essa transição, tipo assim, faz... É porque ele fala assim, ele fala assim... Ela pergunta, ué, você achou as nossas varinhas? Quanto tempo que ela tá no seu bolso? Aí ele fala assim, é, eu achei. Já faz cinco minutinhos, sabe? Do nada, ele... Oh, será que não? Tipo, ele faz meio que um estivo santo, sabe? E lá ele fala direto, com o mesmo tom, sabe? Exato. Ou então, se ele vira cachorro, né? Aí eu fico fazendo meio Scooby Doo. Pô, eu falei, o Cosme virou cachorro. É, exatamente. Fica assim mesmo, cara. É, o passarinho. Eu faço passarinho com outra vozinha. Eu não aguento. E lá é a mesma coisa. Lá é o cara só dá, sei lá, um negocinho. Tipo, eu analisei. Esse foi um dos poucos que eu vi em inglês e português pra poder ver. O Cosme aparece de apresentador de programa, assim. Aí vira o seu som. Ah, estamos aqui, nosso programa. Eu falei, vou olhar só o nosso programa, oi. Eu adoro, pô. Não é? Você fez também, falando em desenho, série, né? Pra televisão, você fez o Eduardo. O Eduardo. Poxa, aquilo era terrível. Era terrível por causa do sotaque. A voz era, Sim, meu nome é Eduardo. Agora imagina falar durante três horas, assim, né? E em espanhol ainda? A Sheila Dófamo que me dirigia, ela fala assim, Ai, querido, não tem problema. Ele só tem poucos loops. Então assim, você tem uma horinha, você quer... Teve um dia que ela fala assim, Você está... Porque ele tem três horas de dublagem. Caraca. Você está ferrado. É, eu tinha sessenta loops. Eu gosto do Eduardo. Eu gosto de Amazon Force, de uma forma geral. Mas o Eduardo, ele é tipo um monstro gigantesco. E bonzinho. Bonzinho e medroso. Ele tem medo de tudo, sabe? E todo mundo tem medo dele também. O criador da Delarte, o dono da Delarte, O estúdio que eu gosto muito de trabalhar, Ele é... É da Catalunha. Então sempre quando eu dublava o Eduardo, eu lembrava dele. Porque ele fala meio enrolado, ele fala... Aí eu fazia o Eduardo, às vezes um pouquinho como ele, assim... Eu faço homenagem a pessoas que... É isso que eu estava falando, eu estava vendo aqui. Você homenageia as pessoas que estão ao seu redor, né? Amigos, pessoas que a gente conhece. Eu vou homenagem... Pessoas que eu vejo no metrô, um cara passa falando de uma forma engraçada, Eu aperto o rec e já aguardo. Aguardo para depois puxar. É. E aí tem um aí que está na sua camisa agora que eu quero falar. Ah, o Rei Julian. É o Rei Julian. Esse aí é um fenômeno bizarro, assim... Ele ultrapassou Madagascar de tão famoso. Tem que sair em duas séries dele, assim... Como é que é? Faz o Rei Julian pra gente. Ah, eu não estou a fim. Deixa eu tomar um pouquinho d'água primeiro. Ah, esqueci. Não pode botar a mão aqui porque vaza aqui pra ele, né? É, vaza. Tá bom. Eu quero... Ele é uma entidade, entendeu? Ele baixa assim, vem e não quer ir embora. Qual é a música dele? O que ele gosta de cantar? Você lembra? Nada, eu não gosto de cantar nada. Gosta, gosta. Tá, eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Você, cara, tem muitas vozes. O Rei Julian, ele é genial no original, entendeu? Eu gosto também. Ele é genial. Porque ele foi feito pelo Sacha Baron Cohen, né? O cara que faz o... Não sei quem é o autor. O Borat. Aquele ator que faz o Borat. Ah, é isso, isso. Ele é genial. É bizarro. Ele é genial. Então assim, eu só acompanhei ele e botei aqueles molhinhos brasileiros assim, entendeu? E deixei ele um pouco mais assim, entendeu? Na voz dele, como é que você chega... Você gosta de misturar personagens, né? Tipo assim, às vezes você mistura um com o outro e vira outra coisa. O dele é alguma coisa assim? Você tem alguma técnica pra fazer? O Rei Julian é mais diafragma. Eu uso muito diafragma. Ah, sim. É... Como é que eu posso explicar? Eu expliquei isso numa entrevista, né? Que é como se fosse um soquinho, né? Diafragma é a região... Como se fosse um soco no estômago. É... Isso... Ou quando você vai vomitar... Não é essa... Aí, ó... Aí pega. Pega. Rei Julian. Entendeu? Essa vozinha aqui. É como se fosse um Orlando Drummond. Ah... Com vontade de vomitar. Ah... Não, é o Rei Julian. E um Scooby-Doo bizarro até virar ele. Lembrando que... Isso que está acontecendo aqui, os bastidores, o making-off, você tem acesso se você for membro do Images de Clube. Sabia disso? Você tá falando pra quem? Eu tô falando pra um milhão de pessoas agora. E se você quiser fazer parte do Images de Clube, ver todos os bastidores aqui, apoiar o canal, o link aí na descrição. Ou então clica no botão Seja Membro aí embaixo. Show de bola? Quem que ilude? Você fez também um muito marcante que você faz, que eu... Eu... Eu via muito... Você... Parece que você escrevia o roteiro da parada que era Freakazoid. Ah... É. Você... Você zoava. Praticamente escrevia o roteiro, porque a versão brasileira... Eu pedi a permissão pra levar o script pra casa em vários episódios. Inclusive eu tenho um script guardado comigo. Ah, você levava pra casa. Eu falei zoando, mas... Pegava VHS. Quando eu podia, alguns episódios, né? Às vezes eu não tinha tempo de me dar a... O VHS. E eu levava pra casa e ficava estudando e refazendo todo o script. E aí vinha as pérolas. Sim. E tinha... Tem marcações também. Fazer a voz mais assim. Tem uma que tá assim... Imitar o Clodovil. Eu tenho isso lá em casa. Pra eu não esquecer. Faz um pouco do Freakazoid. Freakazoid são todas as vozes, né? Que... Okas Grove. Tudo bem? Você mandava um... Ai meu pâncreas. Ai meu pâncreas, é. Tipo... Ele cai de um prédio. Aí você esborracha no chão. Tipo os ossos todos quebrados. Ai meu pâncreas. Te doeu. Eu quero uma bunda nova. E na época... Passou tranquilo. Alguém em algum momento falou... Cara... Não. Os diretores falavam assim... Não. Você não pode. Você tá... Você tá mudando muito o original. Você tá... Vai dar problema. Eu falei, olha só. Se der problema eu volto. Refaço de graça. Não vai... Mesmo. Não. Não tem problema. E eu me comprometi. Eu venho. É fácil. Vamos ousar. Vamos tentar fazer uma coisa diferente. Porque assim... Você mudava as palavras. Mas pra coisas localizadas aqui no país. Que ficava engraçado. O cara era louco. Sabe? Não precisava ter muito nexo as coisas que ele falava. Eu criava muitas coisas. Tipo assim... Ah, vai me apertar os pâncreas. Aí a diretora... É faltou o S do pâncreas. Não. Mas é me apertar os pâncreas. Por quê? Porque é engraçado. Mas falta o S. Sim. Mas é pra falar... Ah, me apertou os pâncreas. Tem que explicar a piada. E aí já... Coisa. Mas você lembra do primeiro desenho que você fez? Lembro. O primeiro desenho foi Ick The Cat. Ick The Cat. Ick The Cat. É que era um gatinho roxo, se eu não me engano. E tinha uma namorada que era bem gordinha. Que era a Anabelle, Anabella. Uhum. Que ele falou... Nossa, a sua namorada é muito gorda. Ah, é mesmo? Eram outros tempos. Caraca. É. Você fez Castores Pirados também? Castores Pirados. Foi logo depois do Frickazoid. Ah, foi. Castores Pirados que é a minha grande paixão. Ah, é? Por quê? É uma coisa específica que você... Não, porque... Eles... Os personagens parecem comigo quando criança. O Castorzinho Daggett. Eu botei muito cá com muita besteira, muita brincadeirinha. Eu fazia ele cantando trechos de Star Wars, citações da minha vida. Tem muita coisa ali. Caraca, então era só... Castores Pirados. Só aquarela ali, que você fazia o que... É. Eu tava órfão do Frickazoid. Tinha acabado o Frickazoid. Eu falei, nunca vai surgir um desenho como o Frickazoid. Aí surgiu Castores Pirados. Aí eu fiquei tão feliz. E eram noventa e tantos episódios. Então foi... E com Alexandre Moreno, né? Que é um gênio da dublagem. Sim, sim. Muito bom. A gente dublava junto, né? Sim, sim. Era maravilhoso. Cara, você fez um personagem que eu lembrei que é... É tipo assim, você vê uma participação pequena, né? Você não é uma principal e tal. Mas pra mim, inacreditavelmente, foi o que mais me marcou. Não sei se explicar porquê, mas fez o Bruce de Procurando Nemo. Ah, Procurando Nemo. Que é um tubarão vegano. Que é tipo assim, cara... Como é que você faz aí a... Eu quero uma frase específica do Bruce aqui. Que ele fala assim, não, vem aqui pra gente ir pra reunião. Aí ele fala, não, tudo bem, tudo... Aí ele fala, não, não, melhor não, porque você é um tubarão dele. Tudo bem, já entendi. Não, tudo bem, já entendi, né? Só porque eu sou um tubarão. Caraca, velho. É incrível. No original ele tinha um sotaque australiano. Aí quando eu fui fazer o teste, é que ele falou... Hi, my name is Bruce. I'm a shark, you know? É muito australiano. Aí eu fiquei treinando assim... Oh, meu nome é Bruce. Ô, criança. Aí o Garcia Junior, né? Olha só, nem tenta, tá? Eu falei, o quê? Eu tô vendo se você tá fazendo... Querendo fazer um sotaque australiano na dublagem brasileira, Nem tenta, tá bom, filhão? Não, Junior, deixa eu... Não, nem tenta. Aí... Ah, mas ficou muito bom, ficou muito legal, sério. E outro que você faz... Você é cantor também. Não, não. É sim. Vamos, vamos, vamos. Para com isso. Caminho para Eldorado. Ah, eu adorei. Não me venha com essa. Você fez o Túlio. Tem o Túlio, tem o Miguel. Eu queria muito que tivesse uma série desse. Eu também. Cara, meu sonho. Caraca, você definiu o meu sonho. Você gosta também? Sim. Tipo, são coisas assim que ficaram pra trás e que eu não entendo como é que a galera não produz mais coisas, sabe? É sensacional. Cara, é incrível. E você faz o Túlio, que não é um herói. É tipo, é um anti-herói. Aham. Ele começa mentindo ali pros indígenas, falando que ele é um deus e tal. Parece um brasileiro, ele. Ele é um brasileiro, na verdade. Os dois são, né? É. Mas você cantou. Você... Você canta lá... É duro ser um deus. Ter a força de um deus. Aí, você cantou magistralmente. Não vinha com ela. Tá vendo como é que é? Não, é difícil. Não sou cantor. Imagina cantar pelo Mickey também. É difícil. Ah, você faz a voz do Mickey. Faço a voz do Mickey. Faz o Mickey aí, tipo, normal, pra ver. O Mickey, qualquer um consegue fazer. É exatamente essa voz aqui. Se eu chamar uma pessoa aqui, consegue fazer. É. É a voz de falsete e dá uma abafadinha, entendeu? Dá uma abafada. É. Faz a voz leve. É, vou te ensinar a fazer o Mickey. Vamos lá. Faz a voz leve. Faz a voz leve. Agora abafa um pouquinho. Faz assim. Faz assim. Faz... Sem mexer tanto a boca. Faz abafadinho. Sem mexer tanto a boca. Faz uma boca abafadinho. O Mickey... Ah, faz assim. Agora faz assim. Aham. Aham. Pronto. Caraca, que bizarro, velho. Que bizarro. Mas como é que é você fazer, tipo assim... O Mickey é a entidade da Disney. Como é que é isso? Assim, você... Sabe como é que eu consegui o Mickey? Eu vou ter que te pagar pra você fazer isso que você fez aqui agora? Como é que é? Tem restrições, tem regras específicas. Não, tem restrições. Tem restrições. É... Ah, isso aqui que eu fiz aqui é de uma forma carinhosa explicando. É zoeira e tal, não. Mas assim, eu tenho restrições, eu não posso fazer a voz do Mickey pra comercial, pra brincar, pra gravar, pra celular, nada disso. E eu respeito muito. Óbvio, né? Você quer saber como é que eu consegui fazer o... Como é que eu fui chamado pra fazer o Mickey? Como é que foi? Foi a culpa... É do Cosmo. Ah, é? Do Padrinhos Mágicos. Porque tem um episódio do Cosmo, que é um episódio em preto e branco, que eles voltam num tempo, alguma coisa assim. E aí eu fiz assim... Puxa vida, eu estou tão diferente! Eu fiz a voz do Mickey... Aí o Garcia Junior... Garcia, se você estiver vendo essa entrevista, pelo amor de Deus... Se estiver vendo, inclusive, queremos você aqui. Aí o Junior falou assim... É... Criança... Você imitou o Mickey ali que eu vi, né? Eu falei... Pô, Junior... Não, tudo bem, tudo bem. Mas um dia, ó... Você imita direitinho, isso aqui. Aí surgiu a oportunidade. Caraca! O outro dublador do Mickey tinha saído, aí precisava de uma nova voz. Ele falou... Faz aquela voz que você fez no Cosmo, que acho que vai dar certo. Aí eu fiz, aí passei. Cara, e você, assim... É surreal o que você faz, assim. Você tem um milhão de vozes. Tipo assim, você faz um personagem que me fez ficar sem dormir por muito tempo, mas eu amava. Que era o ele. Ah, o ele. As meninas super poderosas. Eu quero ao vivo. Eu não consigo definir o que era o ele. Eu só sei que ele seria proibido se tivesse lançado hoje em dia. Mas... Pode fazer. Mas eu quero assim, eu quero o ele. Ele... E aí depois ele... Tipo, tinha esse contraste que você fazia. Ai, minhas queridas meninas super poderosas. Ai, eu vou matar todas vocês. Cara, eu gosto muito de você por causa dessa... Um rapaz, você conta essa história, que isso é engraçado. Um rapaz mandou pra mim, acho que foi no Twitter, falou assim, Guilherme Briggs, você é gay? Eu falei, não, eu não sou gay. Não, você é gay, sim. Não, eu não sou gay. Não, mas você faz o ele tão bem feito. Eu falei, não, mas eu tenho assessoria. Vários colegas meus são gays, assim, então eu tô sempre observando. É, você tem uma galera. É, mas é um elogio. É um elogio, claro. É um elogio, claro. Mas, Briggs, agora a gente vai fazer umas perguntas que eu pedi pro Twitter. O dono do Twitter me mandou várias perguntas, entendeu? É um passarinho azul, né? Não, os seguidores me mandaram. Teve mil perguntas. Tá. Tive que selecionar quatro. Foram dez perguntas, Elissa. Foram mil. Problemática, é o nome dela. Tá escrito aqui. Já ocorreu de você ir gravar e ficar sem voz? Já? E aí? Foi, eu quase perdi o Optimus Prime. Uou. Eu fiquei muito gripado. Tive laringite. Laringite? Eu fiquei totalmente sem voz. Eu já tava preparando o e-mail pra falar pra Paramount que eu tava fora do Optimus Prime que ia ter que fazer teste de voz. Mas, no último momento, ela começou a voltar e eu fui deixando pro último dia, no último dia de gravação do Transformers, acho que o cinco ou quatro. Aí a voz voltou e eu consegui fazer. Caramba, ia ser um impacto. Eu já gravei o Superman no Injustice completamente gripado. Eu gravei o Gollum do Hobbit com febre, gripado, quase sem voz. Caraca. Aí o Gollum é vomitar. É. Mas o Gollum até ajudou. O catarro ajudou. Faz aí. Faz o Gollum aí agora, pra rapidinho. Precioso. Mais ou menos assim. É só você fazer o stitch e aí você bota catarro. Caraca, o Gollum é o stitch com catarro. Com catarro. Mas é bom pra ver na aula do almoço esse programa aqui, não vai? Ah, é. O Yoda, né? É o stitch com catarro e puxando ranho. Talvez. E o Mickey um pouco, não. É. Ele é a laçada. Você joga pro fundo da garganta e você dá uma desafinada. É o Yoda. E dá uma risadinha, né? Um poderoso Jedi você pode ser. Escolhendo a pergunta você deve. É o que vai acontecer agora. Caraca, olha isso. Os nomes. Eu fico... Diz o nome. Perry Potter. Perry Potter. Ele falou o seguinte... Não, na verdade não. O nome é Perry Hotter. E aí, o que você acha das fãs dublagens? Eu descobri por causa dessa pergunta aqui que... E aí tem tipo 50 curtidas. Existe uma polêmica envolvendo fãs dublagens. Tem dubladores que não gostam que as pessoas façam fãs dublagens. Como é que é isso? Cê sabe? Ah, fã dublagem? Assim, eu acho muito saudável, muito criativo, muito legal. O que eu não gosto é assim, quando algumas pessoas fazem fã dublagem e falam Ah, olha aqui, faço melhor que você, que é profissional, olha aqui, entendeu? Isso é meio arrogante assim. É tipo, sei lá, eu imaginava que fosse, sei lá, um músico falando mal do karaokê, por exemplo. Acho que fã dublagem é pra ser zoado mesmo. Eu acho fã dublagem criativo, gostoso e acho divertido. Até porque não tenho a impressão que todo mundo faz fã dublagem, todo mundo não. Mas, alguém que vai ser dublador, às vezes fazia fã dublagem quando era pequeno. É, eu fazia. Você fazia fã dublagem? Fazia também. Pegava dois videocassetes e brincava de dublagem. Inclusive assim, várias reuniões de fãs de Star Trek, eu exibia aquelas dublagens que eu fazia de brincadeira, era bem divertido. Eu já dublava Kirk, Spock e essas coisas. Ah, tá. Você como nerd deve ser, porra, o Spock, tipo, também uma entidade absurda dos nerds. Sim, sim. Que você também é o maior fã de Star Trek que eu tô sabendo. Muito fã de Star Trek, muito. Caraca, já pensou? Tipo assim, eu sou muito fã de Rei Leão e não dublo Simba. E ele dublo Simba. A vida é um pouco injusta. Você pode mostrar uma ceninha de Star Trek durante alguns segundos e eu digo, é o episódio Mirror Mirror. Eu já sei. Caraca, velho. Da série que você tá falando. Da série clássica, sim. E é gigante, sim. A minha esposa tá aí, sabe? Caraca. Parabéns. Vamos ver outra aqui? Pane, Espada e Escudo. É o nome dela. Quais personagens você fez o teste pra dublar e não passou? Tem um monte? É, não, não. Eu vou ficar 10 mil anos aqui. Vou voltar da frente pra trás. Não, mas você tem algum tipo assim, um personagem muito famoso que você... É. Caraca, isso vai ser bom. Doutor Estranho. Fiz teste pra ele, não passei. O Maui, do Moana. O Maui do Moana. Que é dublado pelo The Rock também. Que no trailer ficou você. Não foi? Foi. Teve um trailer que foi você e eu falei, caraca, vai ser... Fiz teste pra canção e pra dublagem, mas fui reprovado. Uou. Porque você dublou o Dwayne Johnson. E o Dwayne, The Rock, Johnson. E não tem problema nenhum ser reprovado. Faz parte do trabalho. Não é tipo assim, você, falhou. É tipo assim, são testes. O Doutor Estranho, a Disney elogiou, gostou. Pô, tá bacana, mas a gente prefere. Acho que foi o Fábio Azevedo. Ficou ótimo. Não tem problema nenhum. É meio assim, né? Assim, eu acho que o dublador tem que ter desapego. Entendeu? Assim, por exemplo, se um dia a Warner chegar e falar, Guilherme, não dá pra você fazer o Superman. Ou a Disney chegar e não tá dando mais pra você fazer o Mickey. Claro, eu vou entender. Não, não tire o Mickey de mim. Não, não. Mas tem que treinar esse desapego, né? Porque é muito fácil você se apaixonar pelo negócio que você fica pelo personagem. Não, pelo ator. Não, eu que faço esse ator. O The Rock é meu. Não, ele não é meu. O Buzz Lightyear não é meu. O Mickey não é meu. Eu só empresto a minha voz durante um tempo. E quando eu... Pode variar, às vezes, pelo que o cliente quer ou pela atuação do personagem no filme. Entendeu? Cara, eu tô sempre tendo trabalho, sempre tem coisa nova pra mim. Graças a Deus, entendeu? Eu não quero me apegar e não me apego mais a nada, realmente, de trabalho. Tem uma pergunta boa aqui, que é do L. L? É o L. Enfim, tá L aqui escrito. Quem te inspirou a ser dublador? Você tem uma figura? Tem. É... O meu pai sempre me estimulou, né? Que eu sempre gostei de dublagem. E eu era muito... Sou muito fã do Orlando Drummond. Então assim... Ah, você inclusive imita ele? Não, eu imito ele, inclusive, ele pessoalmente. É como se ele estivesse aqui. Isso aqui é o que, meu filho? Tomara que seja água. Mas porra... Ele já foi na... Ele... Você sabia que o... Assim, eu sou de Queimados. Que é uma cidade, tipo, bem distante do Rio e tal. E aí, o Orlando Drummond já foi na minha escola, quando era pequeno. Ah... É. E aí, ele tava vestido de seu peru e tal. Ah, é? É... Foi um negócio bem aleatório. Que legal. Foi bem aleatório. Ele é um amor de pessoa. É, e foi muito legal. Tipo assim, eu falei, caraca, é uma entidade aqui. Ele fez o Scooby-Doo. Foi, tipo, muito legal. A primeira vez que eu encontrei com ele foi na VTI. Eu sentei do lado dele e tava assim, tremendo. Aí, eu olhei pra ele. Oi, senhor Drummond, ele... Não, o senhor está no céu. Pode chamar de Drummond, Orlando, ou de Alf. Aí, começou... Ele é assim, cara. Ele é uma pessoa que, assim, ele tira um cartão. Pô, eu queria te dar o meu cartão. Aí, ele entrega o cartão dele. Aí, no cartão dele, tá escrito, meu cartão. Cara, ele é maravilhoso. As histórias do Drummond são as melhores do mundo, assim. Mas ele é tipo um mentor seu na dublagem. É, porque assim, eu entrei na dublagem por causa do Drummond. E o Drummond me levou na Herbert Richards. Ele falou assim... Um dia, eu vou pegar você, vou botar no carro e vou te levar na Herbert Richards. Eu falei, não, não faz isso não, Drummond. Por quê? Não, eu não tô pronto. Pô, como não tá pronto? Para com isso. Um dia, eu vou te sequestrar, botar no carro. Aí, eu achei que não ia acontecer. Aconteceu. Eu falei, ó, malandragem, é hoje, vamos lá. Eu falei, não, Drummond, não, entra no carro. Me botou no carro, me levou até a Herbert Richards, me apresentou para a gerente, a Helena, que é um amorzinho de pessoa, que agora trabalha com o Marco Ribeiro. Ela trabalha junto com o Marco Ribeiro. Aí, ele, ó, isso aqui é o Guilherme Briggs, meu protegido. Eu trabalho para ele, menino é bom. Aí, ele saiu. Aí, a Helena, que é mal-humorada, ela... Sei. Qual o seu nome? Guilherme Briggs. Ah, vamos ver se você é bom mesmo. Você lembra, tipo, da primeira coisa que você fez na vida, sei lá, o Policial 3 da... Lembro. Era uma série chamada Hooperman Policial, uma série policial, dublada pelo Eduardo Borghetti, que fazia. E eu fiz um policial, e minha primeira frase na dublagem, em 1991, foi Mãos ao Alto. Caraca. É, o Mãos ao Alto, era um policial. Nossa, e vai ter dublador que não lembro o que fez ontem. E eu errei, eu devo ter falado Mães ao Alto. Mães ao Alto, Mães ao Alto. Cara, como é que a gente te acha na rede? Porque você usa muito Instagram, você desenha, né? Amo Instagram. Você compartilha seus desenhos, você faz teatrinho de bonecos. É, eu sou louco por bonecos. Você é louco, né, cara? E eu, Fih, eu me divirto vendo essas stories lá. E aí, qual é o seu Instagram? É Guilherme Briggs, tudo juntinho. Guilherme Briggs, que surpresa. Realmente, eu nunca imaginaria que fosse Guilherme Briggs. E agora, pra encerrar, você consegue pedir pra galera se inscrever no canal? Com a voz de um tal rei aí, de Madagascar? Tá legal, qual é a câmera? A câmera é aquela ali. Oi, tudo bem? Olha só, se inscreve no canal dele, tá? Do Imaginago. Ativa o sininho. E também... O que mais? Você remexe muito e acabou. Você remexe muito e deixe comentários inteligentes, tá? Ih, vai ser difícil. Por favor, vai ser difícil. Vai ser. Gente, esse aqui é o Guilherme Briggs. Valeu. Aplausos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma